Bora pra análise sem spoilers do filme Megan. E esse aqui é um filme de suspense, terror e comédia que vai nos mostrar ali a Megan. Bom, a Megan aqui que é um protótipo, né, de uma boneca com inteligência artificial. E a Megan, ela foi projetada ali pra proteger e cuidar da dona dela que é a Katie, que é uma menininha de 8 anos ali que passou por um acidente e por muitas perdas. Bom, a Megan, ela vai ter um papel importantíssimo aqui na recuperação emocional, né, da Katie, né. Só que a Megan vai levar essa missão muito a sério, ela vai ser absolutamente obstinada aqui nessa missão dela. Estamos de volta aqui aos clássicos de suspense e terror e esse filme retoma aqui o nicho ali de bonecos assassinos e tudo mais. Bom, então nesse aspecto até o filme não foge muito aquela fórmula que deu certo demais com alguns filmes como o clássico, né, Brinquedo Assassino e o Annabelle. E esse filme aqui ele é muito bem feito dentro daquilo que ele se propõe. Ele realmente pega, assim, a ideia clássica de boneco assassino, só que ele adiciona uma camada muito inteligente, que é colocar ali a inteligência artificial que atualiza demais o filme pra 2023. Eu adorei essa reinvenção, essa releitura que eles fizeram dessa fórmula clássica, né, e é muito difícil a gente não relacionar com as Alexas e Siris que a gente tem atualmente, essas inteligências artificiais que já fazem parte da nossa rotina, o que aliás é algo bem assustador se a gente pensar. E ao assistir o filme me lembrou muito ali o game Detroit Become Human, que é um game ali que tem uns robôs com inteligência artificial que substituem os humanos em algumas tarefas ali, e realmente isso gera uma grande guerra, então assim, é impossível não linkar as duas coisas. E outra referência que vem muito forte quando a gente assiste esse filme é o Black Mirror, né, que tem várias discussões também a respeito de inteligência artificial e algumas reflexões sobre a existência aqui com robôs e tal, principalmente nessa última temporada, então é uma referência que a gente pega bastante e eu acho que o filme aborda esse assunto de maneira muito interessante também. E na parte ali de alguns assassinatos, realmente me lembrou muito a Monk Balanço Berço, que vão acontecendo um monte de tragédias ali em torno da família e ninguém sabe exatamente quem é o responsável até que se descobre, então realmente me linkou bastante com esse filme. E a gente fica realmente com essa sensação que a gente tá assistindo um novo clássico, e essa sensação é muito gostosa quando a gente tá vendo o filme. E eu vou ser muito sincera com vocês que ao sair do cinema, eu fiquei com a sensação de que eu não tinha amado o filme, assim, o Lolo logo já saiu dizendo que amou o filme, e eu confesso que logo que eu saí eu queria ter tido mais terror, mais suspense, mas quanto mais a gente foi conversando e mais eu fui avaliando o filme e entendendo os pontos realmente muito positivos que ele tem, eu comecei a amar esse filme. É, eu acho que algo que vai pegar muita gente aqui é talvez uma previsibilidade aqui da história, né, porque no momento que a gente assiste o trailer e começa a ver o filme, a gente já sabe o caminho pra onde ele tá indo, talvez nesse aspecto ele poderia ter surpreendido em alguns momentos um pouco mais, mas vamos combinar, né, a gente tava indo ver um filme de um boneco ali que vai sair do controle e vai dar tudo errado, então nisso o caminho do filme acabou acertando. É, o filme ele não é muito pesado em termos de violência, assim, e terror, ele é um filme mais leve, mas assim, tem seus momentos, dá pra levar uns sustos e ele tem elementos muito marcantes. E outro aspecto que eu acho que o filme acertou também é de adicionar um humor e o timing das piadas aqui, o timing das músicas usadas também, eu acho que ajuda bastante, então o filme ele meio que transita por esse gênero, que não é tanto terror, é um suspense, mas beira bastante também a comédia em alguns momentos, né. Em vários momentos a boneca fica com um ar bem irônico e isso ajuda muito o filme. A gente dá muita risada com ela ali em alguns momentos, né, e o filme ele também ao mesmo tempo se preocupa em desenvolver aqui alguns personagens, adicionar algumas camadas em personagens nas relações entre os personagens também, e também desenvolve um pouco mais alguns conceitos, o filme tem um tempo de desenvolver um pouco mais alguns aspectos, filosofar ali algum tempo sobre esses conceitos e nisso eu acho que o filme deu um adentro também. Bom, e antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem TikTok e Instagram, o Bulldog Nerd tá em todas as redes e os links tão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o filme é dirigido pelo Jerry Johnstone, que fez um trabalho aqui bem bacana. E ele é roteirizado, né, pela Kella Cooper e pelo James Wan. E o James Wan ele é bem experiente ali em filmes de terror, ele já trabalhou ali nos Jogos Mortais, Invocação do Mal, Sobrenatural. E aliás, são filmes que eu adoro, né, são filmes que realmente já são clássicos e referências pra quem curte esse gênero. E as atuações do filme também ajudam demais, é um ponto bem alto aqui. Eu amo a Violet McGraw, ela é pequenininha, mas é muito talentosa, eu adoro essa menina. E aliás, ela já tinha nos chamado muita atenção na série A Maldição da Residência Hill, né, ela é uma atriz pequena, mas ela é muito natural em cena e aqui, mais uma vez, ela funciona muito bem. E outra atriz que tá muito bem aqui no filme é a Alison Williams, ela, assim, fez o inesquecível corra. Então, assim, ela tá com papéis bem interessantes aí nessas franquias de terror. É, como a Gabi comentou, né, as atuações realmente estão em alto nível, né. E o roteiro aqui também ajuda bastante, porque essas duas personagens, elas são extremamente vulneráveis aqui nas situações que elas estão. Então a gente acaba empatizando com elas naturalmente, né. Então são personagens muito boas de acompanhar. E outro ponto muito acertado, que é a identidade visual, não tem como bater o olho na boneca e não ver logo o que é a Meghan. E isso dá muita personalidade aqui pro filme. É, visualmente o filme já se torna um clássico, né. Agora, um aviso aí, né, talvez muita gente espere uma contundência maior nos sustos, no terror. O filme não tem tanto essa pegada de terror, assim, também. Talvez seja uma decisão pensada até pra não subir muito a classificação indicativa do filme, que é de 14 anos. Esse aqui é um filme, basicamente, ali, de suspense, com as pitadinhas de terror, bastante comédia, que a gente gostou muito e recomenda bastante. Bom, e pra mim aqui já nasce um novo clássico aqui do terror e do suspense, né. Inclusive já tá confirmado uma sequência do Meghan, que vai ser o Meghan 2.0 e vai estrear, pelo menos, tá previsto isso pra 2025. Aliás, esse filme é queria distribuído pelo Universal Pictures e estreia agora dia 19 de janeiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né. Bom, então a nossa nota final pro filme Meghan é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma